Música Olá, está no ar o Jornal Panorama que traz para você as ações mais importantes do Legislativo Capixaba. Comissão da Verdade, nesta quarta-feira o Parlamento Capixaba deu início oficial às atividades do grupo de trabalho. Uma sessão solene marcou o início dos trabalhos da Comissão da Verdade do Espírito Santo nesta quarta-feira. O objetivo do grupo é apurar violações de direitos ocorridas no Estado durante a ditadura. A comissão é presidida pelo deputado estadual, doutor Hércules. Essa comissão tem a finalidade de oferecer subsídio, de oferecer dados e informações para que nós possamos desenrolar esse novelo que infelizmente até hoje o povo não sabe onde estão os seus parentes. A solenidade também contou com a entrega da comenda Orlando Bonfim Júnior para militantes dos direitos humanos. Orlando Bonfim Júnior foi um batalhador pela democracia, é um desaparecido dos anos de chumbo ainda no regime militar, na ditadura. Orlando Bonfim Júnior foi um marco e um mártir também que deu sua vida para defender os direitos humanos. Então nós adaptamos em parceria com a AB nacional e a AB do Estado também esse prêmio para oferecer às pessoas que se destacam nessa atividade de direitos humanos. Foram homenageados o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Pedro Valls Felrosa, e o integrante da Pastoral do Menor, Padre Xavier. O evento contou com a presença da ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Ela ressaltou o trabalho do Espírito Santo na defesa dos direitos humanos. Os direitos humanos são uma construção coletiva, cotidiana, que deve envolver todas as esferas de governo e também fortemente a sociedade. A Assembleia Legislativa, instalando a Comissão da Verdade, o memorial sobre pessoas desaparecidas no período da ditadura militar, que também foi instalado aqui em Vitória nessa semana, indica uma série de ações que mostram que o Espírito Santo cada vez mais amadurece para os direitos humanos e propõe ao Brasil essa discussão como algo cotidiano. Durante a solenidade, o Parlamento Capixaba também concedeu o título de cidadão espírito santense ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante. O advogado falou sobre a participação do Estado na luta pelos direitos humanos. A história desta cidade, a história deste Estado, tem muito a ver com uma luta que todos travamos em favor da redemocratização desse país, no combate à ditadura militar. Muitos colegas, muitos cidadãos capixabas morreram e estão desaparecidos até hoje em função do regime militar que se instalou em nosso país. A instalação da Comissão da Verdade aqui demonstra não só esse simbolismo no respeito à história de Vitória e do Espírito Santo, mas também demonstra o compromisso de todos nós de fazermos cada vez mais pela defesa dos direitos humanos. A sessão solene também foi palco para assinatura de ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com o presidente do Judiciário Local, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a proposta pretende coibir situações constrangedoras que violem os direitos humanos nos atos de revista realizados no sistema penitenciário capixaba. O magistrado convidou o parlamento para ser parceiro nessas ações. Eu acho que é prematuro para comemorarmos a vitória no campo dos direitos humanos, mas é o dia da gente celebrar uma nova aliança, novas parcerias nessa caminhada que o povo do Espírito Santo tanto precisa. Eu tenho certeza de que nós que representamos a sociedade capixaba pelo voto popular, mais do que nunca poderíamos deixar de atender esse desafio proposto pelo presidente do Tribunal de Justiça, e o desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Os 50 anos dos Conselhos Federal e Regional dos Corretores de Imóveis foram comemorados em sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa. Corretores de imóveis que atuam no Espírito Santo terão em breve cursos presenciais que vão capacitá-los a prestar um serviço qualificado no mercado imobiliário. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato da Categoria durante sessão solene na Assembleia Legislativa, em homenagem aos corretores. Estamos abrindo Cachoeiro, Guarapari, São Mateus e Linhares. O Espírito Santo cresce, em especial nesse momento, em seu interior. E para lá que nós devemos também estender as nossas ações, e o sindicato tem esse compromisso. A sessão solene comemorou os 50 anos dos Conselhos Federal e Regional de Corretores de Imóveis, completados recentemente. A Assembleia Legislativa, esse poder está de parabéns, receber pessoas tão importantes para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. Durante o evento, profissionais do mercado imobiliário foram homenageados. O país vendo a indústria talvez não crescendo no ritmo desejado, e o mercado de imóveis dando resultado melhor do que qualquer investimento, seja ele financeiro, seja ele em qualquer outro tipo de atividade. Então isso vem no momento a calhar, os 50 anos de atividade. Nós temos aí o mês do corretor de imóveis, muitas comemorações. Fomos prestigiados aí com esse grande parceiro, que é o deputado Ismael, com essa homenagem. Eu acho que os corretores merecem, os corretores estão de parabéns, que o corretor na realidade é o responsável também, o grande responsável pelo desenvolvimento das cidades e do país. Está em vigor no Espírito Santo, lei que obriga as farmácias a manterem em locais visíveis e de fácil acesso, um livro que reúne todas as bulas de medicamentos vendidos no país. O objetivo é oferecer aos cidadãos os dados sobre os remédios consumidos. E o plenário do povo desta semana entrou no debate sobre o hábito de ler as bulas. A bula de remédio traz orientações para o uso de medicamentos. O que muitas pessoas não sabem é que já existe uma legislação de origem parlamentar que obriga as farmácias a disponibilizarem as bulas para as consultas dos clientes. O plenário do povo de hoje veio às ruas e quer saber, você lê a bula antes de utilizar o medicamento? Na maioria das vezes a gente sai do consultório médico já sabendo qual é a especialidade do remédio, então não tem costume de ler bula, não. Geralmente as dores que a gente sente já tem os remédios mais próprios, eu não leio. Eu tenho artrose, eu preciso ler todas as bulas do meu remédio para poder ficar esclarecida. Não só a bula, como também procuro na internet. É importante, só que acontece que ninguém entende nada. Tanta palavra complicada que ninguém entende, acaba nem dando importância. Quando o médico passa, não. Eu leio dois meses depois, quando eu esqueço todas as vezes para que serve o remédio, aí eu vou e leio novamente. Mas a senhora acha importante o paciente ler? É, com certeza. Às vezes a gente passa por alto, mas realmente é muito bom ler a bula para saber realmente se está certo o que o médico passou, né? Infelizmente a gente acaba não lendo com frequência, né? Mas a gente acredita na indicação e na medicação que o médico da gente passa, né? A legislação vigente, de autoria do deputado estadual doutor Henrique Vargas, determina que as farmácias do estado mantenham à disposição do cliente um compêndio de bulas. A publicação anual é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Além de ficarem disponíveis nas farmácias, as bulas também podem ser lidas pela internet. As notas do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, preocupam os parlamentares capixabas. Os números recentemente divulgados mostram uma diminuição nas avaliações dos alunos de ensino médio em nove estados brasileiros, inclusive o Espírito Santo. O deputado José Esmeraldo integra a Comissão de Educação da Casa e falou sobre o assunto para a nossa equipe. Eu vejo isso com tristeza. Seria muito importante para todos os alunos do ensino médio que eles fossem capacitados com a qualificação melhor. Por quê? Porque essas rapaziadas, essa moçada, essa geração, eles estão sendo preparados para o futuro, eles estão sendo preparados para fazer um concurso, porque hoje você, para fazer parte do governo federal, estadual, municipal, você tem que entrar através de concurso. E com essa média baixa de 3,6, com certeza vai haver uma dificuldade muito grande, porque não é o Estado Espírito Santo somente que faz concurso, é o concurso público, ele é aberto para todo o país. Então, vem pessoas de São Paulo, de outros municípios, e com certeza essas pessoas de outros municípios, elas, naturalmente, vão levar vantagem em cima dessa geração, que não tem culpa nenhuma. A culpa é do governo. O governo tem que mudar, o governo tem que capacitar, dar condições aos professores para se capacitarem, e em função dessa capacitação, os alunos receberem um ensino melhor. O Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo site, Twitter e Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.